Oi Vini, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai trazer um vídeo mostrando as maquiagens que eu uso para gravar os vídeos e normalmente em casa em casa não, pra sair Bom, começando com a pele eu gosto de usar duas bases uma quando eu tomo aquele solzinho a mais, que é a da Vult essa daqui deixa eu ver a cor dela é a cor número 6 da Vult e eu gosto dela bom, se não gostasse também e da Ruby Rose quando estou, digamos, que normal, com a pele mais clara eu gosto de usar essa daqui acho que é a L5 da Ruby Rose uma base muito boa de cobertura média as duas são de cobertura média de contorno, essas coisas e iluminação eu gosto de usar a paleta da Ruby Rose essa daqui, ó eu tenho essa com 12 cores e essa melhorzinha de 6 cores essa daqui eu uso mais pra maquiar clientes essas coisas mas eu uso também pro dia a dia e uso mais essa daqui também na pele ainda eu gosto de usar esse pó da Max Love ai, me sinto tão bogorinho esse pó da Max Love que tá acabando também essa daqui que é a cor número 4 tropical e ele é muito bom que está até acabando tem que comprar mais nos olhos e na sobrancelha eu gosto de usar esse quarteto da Ruby Rose que no caso alguém aqui não é muito delicado derrubou no chão e quebrou olha gente que pecado que pecado vem um primer para sobrancelhas e três cores de sobrancelhas que no meu caso agora tem duas eu gosto de usar essa corzinha aqui mais escurinha e para os olhos aquela fame e gerada paleta que já é parte da minha vida digamos assim que é a Be Gorgeous da Ruby Rose também que eu cara os produtos da Ruby Rose são muito bons na minha opinião e o preço deles para essas maquiagens valem muito a pena recomendo bom hoje em dia para falar em Ruby Rose qualquer um conhece e essa é a paleta que eu gosto a Be Gorgeous da Ruby Rose e ela é muito boa e eu indico também e alguém aqui como eu já disse no começo que é muito desastrado já quebrou essas são as cores vem um primer para sombras e essas sombras aqui deixa eu ver vem quantas cores 16 sombras e um primer e para a boca eu gosto de usar esse batom aqui da da Mori eu sempre uso nos vídeos de tutorial esse daqui mas eu não passo assim direto eu sempre pego um pouquinho com o dedo só para dar aquela corzinha aquela corzinha mais sabe esse daqui da Mori 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 sabe como é que fala então esse foi o vídeo foi um vídeo mais curtinho só para não deixar vocês sem conteúdo no canal e se você gostou do vídeo deixa seu like aqui embaixo se inscreva no canal ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos porque agora o YouTube não está dando notificação dos vídeos para quem não curte e não visualiza os vídeos então faça isso por favor ah mais um recadinho antes que eu esqueça se você quer mais vídeos assim mais tipo entre nós assim dê muito deixa muito like aqui embaixo para eu saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo eu trago mais os produtos que eu uso assim de maquiagem para olho maquiagem eu trago mais para você então deixa muito like para eu saber que vocês gostaram e quer mais vídeos no canal meta de like 50 likes vocês conseguem vocês são maravilhosos vini tchau agora sim tchau agora sim agora sim agora sim tchau 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 tchau